Vamos lá, minha gente? Volou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer gratidão O carro cantou, o carro cantou As quatro caminhão Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Valeria-alabaja 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 Legenda Adriana Zanotto